Olá pessoal, eu sou Cristina Gosta, uma leiloeira. Estamos com mais um leilão online e eu gostaria de fazer um tour virtual para mostrar algumas das nossas peças a vocês. Vamos começar aqui. Temos essa papeleira inglesa, linda, antiga, com essa louça chinesa também, todas elas antigas, são assinadas embaixo. Esse par de credências também muito bonitas, tem o par de opalinas bacará azul turquesa, tem 50 centímetros de altura, formam um par maravilhoso. Ao lado delas temos esse par de abajures de porcelana francesa de sévia e agora vamos então aos quadros. Começando por lá, tem aquelas estilo gravuras de Guilherme, lá em cima uma gravura de Glauco Rodrigues, já passando para cá, Crágio, Bejamim Silva, Elzo O.S., Iberê Camargo, Antônio Maia, General Gusto, lá em cima aquele quadro bem grande do Glauco Rodrigues, aqui Sérgio Teles, esse lindo aqui também é o Derminho Martins, Bianco, Sérgio Teles, Heitor dos Prazeres. Mostra também esses cavalos, são super decorativos, são mais novos, mas são de porcelana chinesa também, bem decorativos. Aqui temos mais um vaso de opalina branca, esses menorezinhos também cor de rosa, a cômoda bombê. Aqui tem essa bandeja expositora, que é de metal, mas é belíssima, com garrafas aí de diversos procedentes, coloridas, translúcidas, fica um conjunto muito bacana. Aqui temos alguns móveis de estilo, essa mesa tiptop, aquela que o tampo fica em pé, né? Em cima aqui algumas peças orientais, também antigas, já passando aqui, ah, mostra ali também, dentro ali tem na vitrine, tem alguma peça, algumas peças de palatinique, também tem um reloginho, uma graça de agricultor, tem aquele em forma de poste, entre outros cristais. Passando pra cá, temos algumas louças ali, que tem aquele ideograma, a louça chinesa, com ideograma da dupla felicidade, em azul e branco. São porcelanas do século XIX, tá? Aqui temos essa cômoda, que é uma cômoda francesa, no estilo Luís XVI, algumas peças sacras aqui em cima, e essa vitrine também, que é linda, 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 tem a porta de vidro bisotado, ali dentro tem o serviço de cristal São Luís, que depois, mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês que tem algumas peças ali na mesa de jantar, é lindo. E mostrando aqui os quadros, temos Sérgio Teles, Heitor dos Brazetes, Darío Mecate, Frank Sheffer, e aqui essa tapeçaria de Obson, século XVIII, que é a figura de Hermes, é linda, ela tem essas tonalidades, sempre de verde, um verde azulado, lindos, porque a cidade de Obson fica na mata, né? Então tem sempre esses tons da mata, essas tonalidades de verde, belíssima a tapeçaria Obson. Já passando pra cá, temos aqui uma mesa de jantar, que as cadeiras originais são essas aqui da ponta, mas a forração de couro está precisando ser trocada, e ela é belíssima, gente, ela tem várias tábuas, e ela fica enorme, mostra aqui o detalhe da mesa, tem várias tábuas, ela é elástica, então pode colocar no tamanho que for necessário à época, né, adulto? Aqui em cima tem esse aparelho inglês belíssimo, que ele é todo em frutas policromadas, inglês, muito bonito. Aqui nós temos essa bachela Cristófeli, o modelo Malmaison, ela é linda, tá praticamente nova, tem 14 peças, gente, tem travessas abertas, tem seis dessas aqui, cinco das grandonas, tem sopeira, tem legumeira, moleira, linda, e ali tem o faqueiro Malmaison também, da Cristófeli, que depois eu vou mostrar pra vocês que ele está exposto ali na mesa da frente, completo. Aí temos aqui essa mesa de jogo, que ela tem o tampo reversível, anos 60, jacarandá, aqui tem esses baldinhos bem típicos dos anos 60 também, que é em forma de maçã, tem o vermelhinho, o verde, esse tampo aqui, troca, tá, gente, do outro lado, ele é de feltro pra fazer um joguinho lá, que facilita bastante. Aqui, olha, eu vou mostrar esse lustre, gente, olha que coisa linda. É um lustre de bronze com placas de cristal, estilo Versailles, maravilhoso pra 12 luzes, muito bonito também. Vamos passar agora lá pra trás, tem vários quadros. Temos lá, Ivo Freitas, Cosme Martins, maravilhoso, aquela gravura, duas carnes amaias, o cavalo vermelho, bem interessante, aqui já pintura contemporânea, do Dudu Garcia. Esse quadro aqui do Malmaison é dos anos 60, é um painel super bacana. Aqui, já desse ano, temos essa mesa, que é já mais recente, mas também muito decorativa, muito bonita, madeira, madeira nobre, com um tampo de vidro, em cima tem esse aparelho inglês azul e branco, que é super decorativo. Aí, aqui, gente, olha que armário lindo. Ele é um colonial, ele pode ficar fechadinho também, tem as portas sanfonadas, Toriano. Ele fechado já é um luxo. Agora, ele é aberto também, pra quem quiser expor aí as suas louças, né, que às vezes a gente nem usa, mas expõe. Então, aqui, eu coloquei umas louças em azul e branco, porque fica muito decorativo, cabe bastante coisa. Aí, em cima, tem alguns pássaros de vidro decorativo. Lá em cima, pintura também, pintura dos brasileiros, gravuras, gravura do Volpe. Essa aqui, Arthur Luiz Pisa, linda, linda. Ali, pinda do castelo branco. Aqui, mais algumas louças chinesas também, século XIX. Esse móvel embaixo também, antigo, com esse tampo de marmone rajado lindo, alçado ali de espelho bisotado. Aqui, temos mais uma mesa, com essas cadeiras dos anos 60, que são lindas, tá? Jacarandá. E a louça aqui em cima, é uma louça portuguesa, bem decorativa também, mais recente. Mas ela tem esses tons de azul, amarelo e verde, que dá um colorido, fica alegre. Viu pra cá? Olha essa cadeirinha miniatura, aqui no estilo austríaco, pra criança, uma graça. Aqui tem esse boné de juro, olha que graça, essa escrivaninha feminina, super delicada. Ela abre o tampo, a gente puxando aqui a gaveta, tá vendo? E esse aqui, ele apoia aqui, é um charme boné de juro. Aqui temos outra mesa de jantar. Essa aqui já é um estilo de transição aí do ar no voo, anos 30, 40. Tem um detalhezinho de marqueteirinho nas cadeiras. Aqui em cima da mesa, temos essa louça Brenan, gente. Olha que lindo, não deixa nada de ver as outras louças importadas. Ela é Brenan, tá vendo? Recife, Brasil. Essa tarja dourada é linda, porque é um clássico, né? Branco com tarja dourada, é um clássico, combina com tudo. Aqui temos várias toalhas de mesa também, essa aqui é de renda beniziana, linda. Aqui, naquela parede lá, temos três tapeçarias maravilhosas. Vamos mostrar lá, de olho. Temos aquela lá do Lursar, que é aquele pássaro, tá? E essas duas, que são da manufatura de... Aquela de lá é a Obissom e essas daqui são de Gobelã, matufatura de Gobelã. A diferença é que a Obissom ficava na área rural. Por isso aqueles tons de verde da mata. E a manufatura de Gobelã já ficava na cidade, era feita por os aristocrados. Então, tem essa tonalidade mais terrosa, mas ela tem as tonalidades mais da cidade. E lá no site, a gente conta a história aqui das tapeçarias, que é bem interessante. Embaixo ali, tem uns móveis, aquela cômoda com alçada de espelho desrotado, que é lindo. Essa cômoda aqui, no estilo francês, tem esse potiche maravilhoso de porcelana de sérgio com bronze em cima. Ali, já aquela cômoda, ela tem as linhas mais retas. É do final do século XIX, com as entradas de chave. Elas são feitas em osso. Em cima tem aquela imagem lindíssima também. São José de Botas. Ali algumas peças sacras. Ali é o entorno da imagem. Aqui, onde que nós estamos passando. Jô, temos vários móveis aqui dos anos 60, cadeiras de jacarandá. Aqui a mesinha de centro com tampo de mármore. Essas aqui são de design, mas são mais atuais, do Pedro Cussec. Linha Júlia, é feita em processo artesanal, são muito interessantes. Aqui temos essa mesa linda, gente. Olha que coisa linda. Esse tampo de onyx é dos anos 60. A base dela é revestida de couro. Essas cadeiras também, anos 60, muito delicadas. Bem a linha, bem típica dos anos 60. Ali atrás, aquele biombo Coromandel chinês. Ele tem oito folhas. Está praticamente perfeito. É lindo, lindo, lindo. Aqui temos esse móvel. Já é um colonial brasileiro, mas ele é bem decorativo. Porque ele tem essas portas almofadadas, está vendo? E também podemos mantê-lo aberto para mostrar peças aí, porcelanas, prataria, cristais, enfim. E vai tudo isso aqui. Mais uma mesa de jantar dos anos 60, com esse tampo de mármore e carrara, que é um espetáculo, gente. As cadeiras são de jantar andar e aqui, em cima da mesa, temos o faqueiro da Cristofli, modelo Malmaison, que está praticamente novo. A marca da Cristofli fica bem aqui do ladinho, está vendo? Temos aqui os suplais também Cristofli, modelo Malmaison, que acompanha aquela bachela lá também, gente, que eu mostrei para vocês. Ela é da Cristofli e esse jogo maravilhoso, porcelana francesa de Limoges. E esse show, gente, olha aqui, esse conjunto São Luís, olha o som. Olha como ressou. Maravilhoso, cristal francês, todo lavrado e são 90 e tantas peças. E acompanham os cálices para vinho branco, que são coloridos na corveja. Eu acho que são 19 cálices desses coloridos. E é isso, gente. Deem aí uma noção para vocês do que a gente tem. Nosso site já está online. Nosso leilão começa terça-feira, segunda-feira. Temos aqui presencial, exposição, das 11 da manhã às 18 horas. Aguardo a visita de vocês. E o nosso leilão, nossa maratona, começa terça-feira, vai até sexta, às 15 horas. E eu conto com vocês lá, me fazendo a companhia, tá? Muito obrigada a todos e até lá. Tchau. Tchau.